Música 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 Meu nome é Caroline Eu sou a Caroline Eu sou a Caroline Renata Eu sou a Jacqueline Caroline Carla Maravilhoso A gente tem muito mais do que a gente fazer Cantou em casa, a gente fica mais A cabeça é mais ocupada A gente não faz coisa que não deve Passamos no curso Estão preocupados Preparando a gente pra gente trabalhar A gente não tem coisa fácil pra gente arrumar o serviço E pra gente que são menores Aprender pra gente é mais fácil ter um projeto Do que ficar tão em casa É isso Música 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 Então Música 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 F civilians Música E aí, pessoal, vai para fazer o que esse cara é morto e ele quer fechar o que ele quer E aí, pessoal, vai para fazer o que esse cara é morto e ele quer fechar o que ele quer É mais que distorção da fantasia, da loucura, da loucura, da loucura E aí, pessoal, vai me perder, mas não me perdoa, eu só entorno na perfeitura O grande do nosso crescimento Sabe, lá na fronteira do seu encanto me diz um pouco sobre o que somos É mais que distorção da garantia, da lucidez Estive por um bis pra me perder, mas não me perdoa, eu só encontro na perfeitura É mais que distorção da garantia, da lucidez, mas não me perdoa, eu só entorno na perfeitura